vídeo de utilidade pública olha, já te peço para ficar comigo até o final eu vou te responder vou te esclarecer toda essa situação afinal de contas tem ou não? tem décimo quarto tem décimo quarto aí gente eu vou te explicar que décimo quarto salário é esse fica comigo até o final para você entender belezinha? se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe com todos aqui quem fala contigo é Giovanni Santos já sou advogado na área previdenciária, já sou advogado há quase 20 anos e trato a informação aqui com muita responsabilidade e lhe trato com muito respeito vamos lá porque a gente tem muita coisa para conversar, olha só o décimo quarto salário ele é uma história que vem desde 2019 ocorreu ali em 2000 agosto de 2020 iniciou um projeto de lei o 4367 a gente vai falar dele ele está separado aí para eu te esclarecer isso e aí isso fez com que os aposentados pensassem no seguinte olha se eu no final do ano vou ter um décimo quarto então por que que eu não gasto o meu décimo terceiro logo e por que que aconteceu essa situação do décimo quarto a ideia do décimo quarto é porque em 2020 o décimo terceiro foi adiantado e aí quando passou ali a fevereiro não, março, abril de 2020 quando acabou o dinheiro do décimo quarto os aposentados e pensionistas pensaram assim olha só podia ter um décimo quarto aí no final do ano né já gastei meu décimo terceiro mesmo e aí muita gente aqui percebeu o seguinte falou opa, peraí, peraí tem um filão aí tem um mercado aí o governo faz caridade com o chapéu dos outros adiantando o próprio dinheiro do aposentado e ele fica feliz só que no mês seguinte ele volta a ficar triste e angustiado porque ele lembra que em dezembro não vai ter décimo terceiro salário porque ele já antecipou então por que que a gente não pensa aí num décimo quarto quarto bancado ou financiado ou emprestado pelos bancos foi aí que surgiu todo o embrólio toda a situação toda a situação que a gente está vendo hoje então eu quero te responder basicamente oito perguntas rapidinho esse vídeo não vai ser longo gente vai ser rapidinho se durar mais três minutinhos vai ser muito você vai sair daqui extremamente bem informado e informada fica comigo aí tá legal olha só vai sair décimo quarto em dois mil e vinte e quatro o décimo quarto gente aquele de dois mil e vinte do PL4367 esse não vai sair e esse nunca sairá esse continuará sendo uma isca para pessoas te venderem empréstimos e te super endividar tá legal vamos seguindo é verdade não vai sair esse peraí que eu vou te mostrar o décimo quarto que vai sair é verdade que o décimo quarto foi aprovado não isso é mentira o décimo quarto não foi aprovado aí vem os picaretas de sempre que você já sabe vai falar não foi aprovado na comissão de construção e justiça foi aprovado na comissão de finanças e tributação foi aprovado gente não foi aprovado porque se o décimo quarto fosse aprovado você não estaria até hoje cinco anos praticamente depois esperando o décimo quarto salário por favor tá legal quando vão pagar o décimo quarto dos aposentados esse décimo quarto que te prometem desde que estão te prometendo desde 2020 que João Financeiro os meninos de ouro Ana Paula te prometem esse nunca vai sair só que esse que te prometem que te chama atenção esse gera muito dinheiro pra eles mas eu já vou te explicar isso daqui foi aprovado o décimo quarto pra 2024 esse décimo quarto não esse décimo quarto não agora a gente já tá indo pra parte final eu te falei você eu tô te respondendo de forma muito objetiva irresponsável as principais dúvidas sobre isso e vou te explicar o pulo do gato vou te explicar que sim você pode ter um décimo quarto salário aí no final do ano mas que você tem que ter um certo cuidado pra não ficar não perder dinheiro aí beleza? é verdade que o décimo quarto foi aprovado? não como está o andamento do décimo quarto salário pra dois aposentados? gente parado estagnado acabou o projeto de lei perdeu o objeto tá? é isso que dinheiro é esse que o INSS está liberando para aposentados? é esse dinheiro que eu quero falar contigo que abono é esse que o INSS vai pagar abono gente nada mais é do que esse salário extra abono é salário né? como se fosse o décimo terceiro e aí o décimo quarto eu acho que aqui que mora todas as dúvidas dos aposentados e pensionistas que dinheiro é esse que o INSS está liberando para os aposentados que abono é esse que o INSS vai pagar eu acredito que seja essa a grande questão o fato gente é que não existe esse dinheiro todo que o tempo todo te dizem que o INSS vai te pagar esse dinheiro não existe olha 16 mil 20 mil 3 mil 5 mil abono extra abono extra em dobro nada disso vai sair são pessoas mentirosas mau caráter criminosas que te enganam que te angustiam que te adoecem isso não existe agora Giovanni tá a minha situação é essa coloca aí nos comentários se você pegou a antecipação do 13º sim ou não coloca aí nos comentários rapidamente e a gente já está indo para o final do vídeo sim ou não porque se você pegou a antecipação do 13º a gente tem uma situação que vai que vai agora talvez te ajudar vamos rapidamente olhar aqui o PL esse é o PL 4367 o seguinte gente olha só quando é olha de forma excepcional fica criado para os anos de 2020 e 2021 um abono 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do INSS esse abono gente que eles falam aqui tá se a gente abrir você vai ver eu quero te mostrar é apenas um salário mínimo olha aqui as parcelas de abono olha o abono aqui que abono é esse que abono é esse olha aqui as parcelas de abono que trata o capo serão pagas olha aqui no no mês no mês de dezembro dos anos de 2020 e 2021 que abono é esse que abono é esse é isso tá quando ele pergunta aqui que abono é esse é esse esse quando perguntam aqui olha que abono é esse é esse aí deixa eu te mostrar lá porque você acabou não vendo esse é o PL tá vendo e se a gente for aqui olha as parcelas olha aqui as parcelas de abono de que trata o caput serão pagas no mês de nos meses né no mês de dezembro dos anos de 2020 e 2021 que abono é esse é esse abono tá esse é o abono que estão te vendendo aí esses anos todos tá agora a maioria falou que sim Marli Maria falou que não então gente você que não recebeu antecipação do 13º que se aposentou começou a receber o benefício ali em fevereiro março você vai receber as duas parcelas do 13º ok agora você que recebeu é a antecipação do 13º em abril e maio preste atenção no que eu vou te falar agora Giovanni olha só final do ano tá chegando eu não tenho condições nenhuma de passar o final do ano sem dinheiro não tenho fala pra mim você tem ou não tem condições você tem ou não tem uma graninha separada pras festas de final de ano natal ano novo sim ou não coloquei sabe por que Giovanni tá apertado minha família depende de mim eu não tenho esse dinheiro o que é que eu faço Giovanni então como você tem empréstimos consignados e você vem pagando dos empréstimos depois de um ano se você olhar o quanto você paga de empréstimo dá pra você pegar de empréstimo consignado mais ou menos um salário mínimo tá até mais dependendo de quanto você recebe de aposentadoria dá pra você depois de um ano pegar até mais de um salário mínimo tá só que aí você tem que fazer isso com responsabilidade com muita responsabilidade e aí eu tô buscando conversar com algumas empresas que fazem empréstimos consignados pra apresentar pra vocês de forma responsável pra que você não faça um empréstimo de forma irresponsável nem com juros altos e que nem e nem que venha te roubar ou te prejudicar e aí caso você acredite que eu tenha a sua confiança e a sua legitimidade a legitimidade que você me dá na verdade pra buscar essa empresa essa parceira aqui pro canal deixa aí nos comentários e aí eu tô buscando essa essa empresa pra fazer com que as pessoas no final do ano tenham esse dinheiro com o mínimo de juros possível pra que ela possa não não comprometer tanto a sua renda pelo menos pra passar pelo sufoco do natal e ano novo então é isso gente dá pra você ter sim um 14º salário no final do ano esse 14º é um empréstimo consignado que muitos canais aqui o que que eles fazem eles te instigam a dizer que o governo tá liberando para que você pegue empréstimos com ele aí fala ó clica aqui que vai liberar seu 14º e aí não é o 14º do governo que não existe o 14º é o 14º de uma financeira deles que tem juros altíssimos e tá programada pra te roubar aqui não aqui a gente vai fazer diferente a gente vai buscar um crédito responsável com juros menores e que atenda a sua necessidade de final de ano porque eu também ouvi aqui de muita gente Giovanni ok você tá certo a gente não pode sair pegando empréstimo o tempo todo mas Giovanni eu preciso e eu prefiro Giovanni que você me indique uma empresa que possa onde eu possa fazer esse empréstimo tranquilo do que eu ficar aí tendo que ver João Financeira Cida Macedo Ana Paula oferecendo empréstimo porque são pessoas que historicamente vem mentindo enganando e desinformando os aposentados e pensionistas e aí gente a gente pode analisar isso de forma muito responsável o que eu te peço é o seguinte não faça empréstimo agora analise estude as propostas e vê se realmente há uma necessidade iminente de fazer isso o fato gente é que esse décimo quarto que estão anunciando esse abono salarial que estão anunciando que o governo aprovou é mentira não existe aprovação de décimo quarto nenhum o que há de fato sim é um décimo quarto que você pode pegar por meio de um empréstimo consignado tendo em vista que como você já pagou mais de um ano mais de um ano de empréstimo você vai conseguir pegar ali um décimo quarto salário por meio de um empréstimo consignado é essa a história tá legal olha espero ter conseguido te esclarecer te informar tá legal olha a Rosângela tá colocando aqui né eu prefiro que você eu prefiro que me indique é o único que eu confio é você obrigado obrigado Deus te abençoe então eu vou buscar isso tá pra que você tenha acesso a esse crédito responsável é essa nossa missão tá legal mas cuidado por favor quando alguém disser aqui pra você olha décimo quarto abono aprovado clica aqui embaixo é mentira ele tá te vendendo um empréstimo altíssimo e na verdade o que ele tá fazendo ali é te enganando e te roubando tá legal na verdade e aí no final de tudo sejam conscientes e responsáveis a regra é não peguem empréstimo a regra é essa por favor segura tudo que puder não peguem empréstimo mas caso e eu sei como é que é você passar um natal e ano novo ouvindo as pessoas comemorando e você ir dormindo sem nada pra comer é triste demais é triste demais você não tem dinheiro pra comprar um galeto é triste eu sei que muitos aposentados e pensionistas muitas famílias passarão por isso nesse final de ano e se eu puder ajudar de forma responsável a você acessar um crédito responsável pra pelo menos ter uma noite de alegria uma ceia então vai ter valido a pena que Deus te abençoe e te guarde e que sobre ti resplandeça o seu rosto espero poder ser útil espero poder ser carinho espero poder ser luz onde há escuridão espero poder te clarear clarear as possibilidades de crédito para que você de forma responsável acesse esse crédito tá e pelo menos Natal e Ano Novo seja pelo menos com uma ceia obrigado gente espero ter conseguido esclarecer te trouxe as principais perguntas te trouxe o projeto de lei e te trouxe a verdade muito obrigado por estar aqui comigo até mais gente valeu tchau